Olá, hoje eu vou estar levando vocês aqui para passear, hoje nós vamos caminhando, aí eu vou estar mostrando vocês aqui o percurso que nós vamos fazer, saindo aqui agora do bairro, aí na hora que eu for chegando na rua eu vou estar mostrando lá para vocês algumas coisas, alguns pontos, aí nós vamos estar conversando aí. Abre o quarto. Abre o quarto. Abre o quarto. Abre o quarto. 36 graus 3 5 5 5 5 5 5 6 5 6 E aí E aí E aí E aí E aí pra você gravar certo? pra gravar? pra gravar? não me gravar não, pra gravar isso por que eu? pra me gravar pede pra tirar minha voz pra gravar? é vou falar que bagulho é essa por que você não tem uma gravar? né vô 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.